Mãe, eu tô tentando aprender ainda. Ciro então, é isso? Ciro, é. Então aí, você que tá mexendo, mexe você. Deixa eu tirar isso, vou dar de uma louça. Ai, obrigada, meu amor. Tá bom, obrigada. A gente não decide mais nada, eles que decidem tudo, tá? E a gente tem que respeitar isso, entendeu? Deixa, é a história dele, entendeu? Não é a sua, é a dele, tá? Eu vou fazer o remédio, só pra você ficar bem quietinho, tá bom? Tá ótimo. É, então é o que dá. Tá tudo bem, Ju? A gente pira com o mundo, tá? Tá. Eu tô bem mais calma já, né? Tá quase. Tá quase. Tá também aqui. Ai! Era você que estava aqui dentro? Está tudo bem. Tudo bem? Está tudo bem, Gabriel. Ele é lindo. Olha, ele não está amassado. Eu quero uma pessoa inteira. Eu não estou sentindo nada, eu só estou vendo o Gabriel. Não está sentindo mais medo, agora a gente está sentindo só felicidade. É, é isso aí. Não, você dá uma pedido, ela enxerga e não se vai ver, tá bom? Obrigada, a gente está aqui. Não é assim não agora. Cala, eu posso falar mesmo, meu amor. Próximos capítulos. Três quinhentos e cinquenta e cinco. Está na cadeira agora. Tchau, tchau. Tchau.